O Dassault Rafale é o avião de combate mais importante da França. Atualmente, este caça da futura geração e equipado com motores, armamento e aviônica franceses, é um protótipo e representa o melhor das indústrias bélicas francesas. A Dassault afirma que a sua última criação representa um programa ambicioso que garantirá o futuro de toda a indústria aeronáutica francesa. Tudo sobre avião de combate o Rafale. A Dassault afirma que a sua última criação representa um programa ambicioso A Dassault afirma que a sua última criação representa um programa ambicioso E aí O projeto do Rafale é essencial para que a França esteja na vanguarda da Europa no século XXI. O Rafale está sendo projetado por Dassault Aviation, uma empresa com excelentes aviões de combate, não apenas na França, mas também em dezenas de países. O Rafale é essencial para que a França esteja na vanguarda da Europa no século XXI. O Rafale está sendo projetado para ter uma grande versatilidade. Serge Dassault, filho do fundador da principal companhia aeronáutica francesa, relata suas principais características. O Rafale, além de construir a base da armée de l'air francesa, será utilizado também por muitos usuários estrangeiros. Graças à sua polivalência, ele deve substituir todos os aviões existentes, tanto na aeronavale como na armée de l'air. Na França, existem hoje cinco ou seis tipos diferentes de aeronaves. No futuro, existirá apenas o Rafale, nas suas versões naval e aérea, que realizará todas as missões de interceptação e de ataque à superfície. O Rafale é um bimotor completo que pode voar a grande ou baixa velocidade. Estou convencido de que terá muito sucesso. O Rafale teve início em 1982 com o AC-X, avião de combate experimental, que seria o sucessor do Mirage 2000. A França também participou das reuniões preliminares do projeto pan-europeu Eurofighter, porém discordou de alguns parâmetros do seu desenho. Depois de abandonar o Eurofighter, a França continuou desenvolvendo o AC-X. Em abril de 1985, com o Eurofighter praticamente extinto, o AC-X passou a ser chamado Rafale. Em 14 de dezembro de 1985, o protótipo Rafale A foi apresentado no hangar experimental da Dassault em Saint-Claude. Este avião, com moderno desenho aerodinâmico, possuía dois novos motores SNES-CNA-M88, um sistema de controle fly-by-wire e previa a utilização intensiva de compostos de fibra de carbono. A presença de maior destaque foi a do fundador da companhia Marcel Dassault. Em muitos aspectos, o Rafale significava o trabalho mais importante de sua vida. E apesar de não ter vivido o bastante para vê-lo voar, este avião é um tributo a um dos grandes homens da aviação. Muitas novas tecnologias foram pensadas para o Rafale, e a Dassault decidiu viabilizar esses progressos com o seu protótipo, convertendo-o na cobaia para as novas tecnologias. Depois da sua apresentação, o Rafale A foi transportado até o centro de provas da Dassault em Istres. Na manhã do dia 4 de julho de 1986, seu melhor piloto de provas, Gui Mito Morroa, realizou o voo inaugural. No entanto, como o novo motor francês não estava preparado para este voo, o Rafale foi equipado com dois turbopropulsores General Electric F404 importados dos Estados Unidos, onde eram utilizados para equipar o caça naval multifuncional F.A. Hornet. Terminados os preparativos, o primeiro voo foi realizado com grande sucesso. Durante uma hora, o Rafale atingiu a velocidade máxima de Mach 1.3, uma altitude de 11 mil metros e acelerações de manobra de 5G. O programa Rafale já era uma realidade. Exatamente três meses depois, o Rafale A foi oficialmente apresentado em um espetáculo aéreo em Farmorov, Inglaterra. Pintado de vermelho, branco e azul, sua performance demonstrou e convenceu pelas qualidades do seu voo. Apesar de conservar a tradicional disposição de asas em delta, o Rafale possuía, além de outras características, as aletas canar ativas de grande mobilidade. O vice-presidente e diretor técnico da Dassault, Bruno Révelin-Falcos, explica os motivos desta importante preferência na configuração do avião. Há muito tempo que estamos trabalhando em diferentes fórmulas aerodinâmicas no centro da Dassault. Construímos aviões verticais, projetamos aviões com geometria variável, aeronaves com ou sem planos posteriores de estabilização e aviões com planos dianteiros de estabilização, ou seja, os canard. Graças a esta experiência, fruto de quase 30 anos de atividade, optamos por adotar o Rafale de uma aerodinâmica chamada Asas em Delta e canard. É a configuração que permite uma maior manobrabilidade e os maiores ângulos que um piloto pode realizar quando em combate. Ao mesmo tempo que lhe permite voar a grande velocidade perto da superfície, possibilita uma velocidade reduzida, como a que é utilizada para aproximação em um porta-aviões, praticamente à mesma velocidade. Portanto, graças a esta fórmula, conseguimos velocidades baixas para aproximação e aterrissagem, altas velocidades para as penetrações e melhor capacidade de manobra em combate. O piloto do projeto Yves-QRV realizou com o A-01 uma série de aproximações ao porta-aviões Clemenceau em abril de 1987 e ao Foch em julho do ano seguinte. Em meados de 89, já havia realizado 92 quase-aterrissagens nos porta-aviões franceses. Mesmo sendo incapaz de aterrissar, o A-01 teve grande importância na simulação de aproximação. Outro acontecimento importante ocorreu durante o voo de número 93 em março de 87. Um A-01 atingiu a velocidade Mach 2, além do perfeito aproveitamento das válvulas de entrada de ar e da fuselagem dianteira. Após um período de aperfeiçoamento, o A-01 retomou seus testes no dia 27 de fevereiro de 90, data que marcou o primeiro voo com o motor SNS-MA M88-2. Em janeiro de 88, foi aprovada a fabricação em grande escala do Rafale. Ainda assim, foram realizadas importantes mudanças antes de ser criado o seu modelo padrão. Desde o início, o AC-X foi projetado com determinadas características que reduziam o sinal do seu radar. Antes da aprovação do projeto, uma das últimas mudanças exigidas pela Delegação General por L'Armement foi o desenvolvimento das suas características de invisibilidade, o que motivou a produção do Rafale D, conhecido como modelo discreto. O Rafale foi projetado como um avião invisível. É uma resposta a exigências do Estado-Maior. É evidente que não posso dizer quais são estas características invisíveis, porque isso, como podem imaginar, é segredo de Estado. Tudo o que posso dizer é que a invisibilidade desse avião tem várias origens. De um lado, as formas gerais do avião. De outro, o tipo de material utilizado a bordo do Rafale e alguns componentes especiais. Inicialmente, a designação D do Rafale era aplicada a todos os aviões produzidos. Depois, surgiram versões adaptadas às exigências dos usuários. A Aeronaval, o primeiro comprador, recebeu monoplaces Rafale M, enquanto a Armée de L'Erre recebeu monoplaces Rafale C e biplaces B. A otimização do tamanho, a configuração e a produção do Rafale foram obtidas com eficientes estruturas aerodinâmicas e com a utilização do computador nas fases de desenho e fabricação. O Rafale foi projetado e construído por um programa conhecido como CATIA, ou seja, concepção assistida e tridimensional interativa. O Rafale é o primeiro avião cujo desenho foi totalmente desenvolvido por computador. Este foi um passo muito importante para a Dassault Aviation. Na Dassault, há muito que projetamos programas para desenho e fabricação de aviões por computador. Estes programas são exportados para todo o planeta através da nossa filial Dassault System, a primeira companhia do mundo em desenho e fabricação de aviões por computador. 100% dos nossos aviões foram criados por computador. A estrutura do Rafale utiliza diversos materiais avançados, além de técnicas revolucionárias de fabricação. As ligas de metal são uma parte importante da estrutura. Também utilizam-se as de alumínio, lítio e titânio, este último com uma estrutura molecular, como a do plástico, e que é soldado por fusão. O Kevlar e as fibras de carbono são utilizados como base da estrutura principal, ou seja, na fuselagem, nas asas e na aleda. A Armée de Lair, como a marinha francesa, queria um avião leve e, graças à utilização de materiais compostos, em particular aqueles à base de fibras de carbono, e que proporcionam grande rigidez e uma enorme resistência. Utilizando esses recursos, reduzimos de 15% a 20% o peso do Rafale em relação às outras aeronaves. Daí, a sua fantástica agilidade. Gradualmente, os primeiros Rafale foram se aperfeiçoando no decorrer de 1990. O Rafale C-01, apresentado em 29 de outubro do mesmo ano em St. Claude, era 4% menor e mais leve que o seu antecessor, o Rafale A. O C-01 possuía diversas características para reduzir seu sinal de radar, como um docel banhado a ouro. Em serviço na Armée de Lair, o Rafale Multi-Emprego substituirá seis modelos de ataque, de interceptação e de reconhecimento, incluindo os Mirage 3 e 5, o F-1, o Jaguar e o 4P de ataque estratégico. O C-01 foi até Istre, em 31 de outubro, e depois dos testes de velocidade em terra, realizou o seu voo inaugural em 19 de maio de 91. Mais uma vez, Guimito Mouhua esteve no comando. Em uma hora de voo, o C-01 atingiu o Mate 1.2 com um motor de pós-combustão e necessitou 900 metros para a sua aterrissagem. Depois de um intervalo no seu programa de testes, o C-01 reapareceu na exposição aérea de Paris em junho de 91, presidida pelo chefe de governo François Mitterrand. Era o seu décimo sétimo voo. No ano seguinte, obteve a aprovação oficial. Um terceiro avião se uniu aos Rafale A e C, o protótipo naval M-01. Encomendado em 1988, foi apresentado por Sérgio Dassault, três anos depois, em Saint-Cloud. A variante naval compartilha 80% da estrutura e 90% dos sistemas do Rafale C. Devido ao campo de operações, sobretudo a bordo de um porta-aviões, o Rafale M conta com um trem de aterrissagem Messier Hispano Bugatti, reforçado para as manobras no convés. Inclui uma barra de catapulta no nariz. O trem de aterrissagem e o gancho de contenção hidráulico contam com uma estrutura reforçada. Com as modificações para as operações navais, o Rafale M atingiu um peso aproximado de 750 quilos. Em 12 de dezembro de 1991, o M-01 decolou da base de Istres e realizou uma performance brilhante. Após Guimito Mourouar aposentar-se como piloto de testes militares, o avião passou a ser pilotado por Yves-QRV, inaugurando o posto de comandante dos pilotos de provas militares da Dassault. A última grande e importante versão do Rafale foi o BiPlace B-01, pilotado por Jean Fremont em Istres, em 30 de abril de 1993. Depois de uma pequena modificação para aumentar o peso e reduzir o consumo de combustível, o Rafale B continua operacional. Um segundo protótipo naval, o M-02, voou pouco depois, elevando o total de aviões a cinco. Em 24 de janeiro de 1994, ocorreu outro ponto importante no programa de testes de voo. Depois de ter sido um instrumento de experimentação das tecnologias fundamentais, o Rafale A foi retirado de serviço. Antes, porém, contribuiu na formação das quatro pré-séries Rafale durante o voo de número 865. A configuração aerodinâmica, as características de invisibilidade e os materiais avançados são componentes básicos da estrutura do Rafale. São os sistemas como motor, aviônica e armamento que lhe proporcionam sua capacidade de combate. Alguns representam a vanguarda da tecnologia aeroespacial. A potência do Rafale é fornecida por dois motores turbo-reatores SNES-CMA-M88-2, cada um com 49 K-N em seco e 73 K-N de empuxo com pós-combustão. Seu rendimento é comparável com o do turbo-reator ATAR, que também equipa o Mirage F1, 40% mais curto e 45% mais leve do que o M-88. Isto representa um 88% de melhoria na proporção em empuxo e peso, além de uma enorme segurança e facilidade na manutenção. Para compensar que os aviões em combate aumentam seu peso, o potencial de empuxo é de 25%. Um dos sistemas mais importantes do Rafale é o radar RB-E2, chave da sua versatilidade. O RB-E2 é o primeiro radar operacional de caças europeus no qual a exploração eletrônica do raio substituiu a tradicional antena inclinada operada mecanicamente. Construído por Thomson CSF e Dassault Eletronique, o radar obtém seu sinal de uma antena eletrônica de duas dimensões. Em modo AR-AR, o radar rastreia para cima ou além do horizonte até 100 quilômetros e seleciona automaticamente as frequências para otimizar a detecção. Durante o combate aéreo, pode rastrear até oito alvos e disparar mísseis AR-AR. A maior agilidade do raio e dos processadores de dados, que realizam muitas operações a cada segundo, permitem que o radar intercale funções como rastrear e atacar alvos aéreos, ao mesmo tempo que a aeronave realiza um voo de reconhecimento do terreno. Para as operações AR-Superfície, o radar tem capacidade de acompanhamento aproximado do terreno, evitando as ameaças e permitindo que o Rafale sobrevoe colinas, desviando-se das bases de mísseis Superfície AR. Esta capacidade é combinada à atualização de navegação, localização de alvos, busca e rastreio de alvos móveis ou imóveis e cartografia de alta definição. O ataque marítimo será uma missão importante do Rafale e a detecção e rastreio de barcos a grande distância pode ser um prelúdio para os ataques com mísseis de voo rasante. O radar rastreia ainda o próprio porta-aviões do Rafale, facilitando a aproximação e sua recuperação. O avião com a polivalência de missões, essência do programa Rafale, pode realizar ao mesmo tempo a detecção de mísseis inimigos AR-AR, de aviões inimigos, acompanhando a superfície, o que lhe permite seguir o terreno. Assim, graças à antena de varredura eletrônica, temos um avião dotado de capacidades plenas, polivalente em AR-AR e AR-Superfície. A capacidade do radar é reforçada por uma combinação de detecção passiva e ajuda de rastreio, conhecidas como OSF, optrônica de setor frontal. O Rafale é equipado com um sistema que chamamos OSF. No capacete do piloto, está instalado um tipo de visor óptico que dota o avião de uma capacidade de identificação passiva, a grande distância, de possíveis inimigos. O avião é dotado de um discreto sistema de detecção, que não emite sinais e permite uma identificação a grande distância, algo fundamental quando se trata de defesa aérea. Dados desses sistemas no cockpit são fornecidos ao piloto através de uma tela holográfica construída por Sextan Avionik, que conta com outras quatro telas sensíveis ao tato, uma das quais mostra a situação tática, incluindo as entradas do sistema OSF. Em um combate AR-AR para o piloto, é como ter uma carta na manga. O Rafale está equipado com um sistema de visor no capacete, através do qual, com um simples movimento de cabeça, o piloto designa o ângulo para enfrentar um outro avião em um combate AR-AR. Desse modo, com a cabeça, ele aponta os mísseis que serão disparados até o alvo e que provavelmente terão maior possibilidade de êxito. E ao mesmo tempo, o piloto conserva, ainda, as suas mãos livres para outras manobras. A capacidade de armamento do Rafale para a destruição de alvos de até 6 toneladas é tão grande quanto o seu poder para detectá-los. A principal arma AR-AR do Rafale é o Matra-Mika, um míssil de interceptação, combate e autodefesa. Suas aletas posteriores desviam as emissões do motor do foguete e proporcionam agilidade ao míssil. Existem dois tipos de cabeça detectora, por infravermelho ou por radar ativo, o que lhe permite uma grande capacidade de ataque. O alcance máximo de 50 quilômetros do Mika permite que o Rafale dispare contra alvos situados além do seu campo visual. Este transporta até 8 mísseis Mika nas missões de interceptação. Apesar de ter sido encomendado e desenvolvido para o Rafale, o Mika também compõe os interceptadores Mirage 2006 da Armée de Lair. O Mika de médio alcance conta com o apoio do míssil Matra Magik II AR-AR, guiado por infravermelhos para combates aéreos a curta distância. O Rafale pode transportar a maioria dessas armas à superfície, incluindo o míssil nuclear ASMP. A novidade é o Matra Apache, arma propulsada com carregamento ejetável. Um míssil de longo alcance dotado que transporta as submunições CRIS. Sua potência deriva de um pequeno motor turbo-reator que lhe proporciona um alcance de até 140 quilômetros durante os voos de reconhecimento do terreno a baixa altitude. A principal missão do Apache é o ataque a pistas de aterrissagem, eliminação de alvos móveis blindados e destruição de alvos fixos, como os centros de mísseis superfície AR e os centros de comunicações. Em 12 de junho de 92, em Lakehurst, na Nova Jersey, foi realizada uma série de provas de catapulta e fios de detenção. Antes que o avião fosse testado no convés de um porta-aviões, seu trem de aterrissagem modificado foi testado em base. Denotado por uma equipe de pilotos do Centre de Cé en Vol e da Marinha Francesa, comandados por Yves Querevé, o M01 realizou uma série de decolagens com catapulta, aterrissagens com gancho de detenção e aproximações simuladas de aterrissagem. Nesta primeira série de provas, um possível ponto fraco no nariz do avião foi detectado. Após as modificações necessárias, o M01 voltou a Lakehurst para realizar uma segunda fase de testes. O protótipo Rafale M realizou a sua saída número 200 decolando de Istri e aterrissando no convés do porta-aviões Foch, que navegava no Mediterrâneo em 19 de abril de 93. A primeira decolagem do porta-aviões foi no dia seguinte e, finalmente, o M01 completou 31 decolagens e aterrissagens com catapulta. Devido ao seu tamanho relativamente pequeno, os porta-aviões franceses têm catapultas mais curtas que os seus equivalentes norte-americanos. aviões com o peso operacional do Rafale M, ou seja, com uma carga operacional de armas e cisternas de combustível, necessitam de ajuda para a decolagem. Esta é a razão pela qual o nariz do Rafale M foi equipado com um engenhoso dissipador de choque conhecido como Jump Strut. O mecanismo de aterrissagem do nariz se retrai antes da decolagem. No final do convés de voo, combinado a uma pista de salto de esqui, o mecanismo se estende, levanta o nariz do avião, colocando-lhe em ângulo de ataque e gerando, assim, a força de sustentação depois da decolagem. A força de sustentação O Rafale M02 realizou as suas provas no convés em 1993 e os dois Rafale navais aterrissaram pela primeira vez no Foch, no início de 94. Em dezembro de 92, foi dada a autorização para a produção do Rafale, mas com a redução orçamentária, a sua entrada em serviço sofreu um considerável atraso. Isso foi difícil para a aeronavale, que necessitava de um novo caça para substituir os seus antigos e obsoletos e os interceptadores Crusader. Para acelerar a entrada em serviço do Rafale M, foi dada a luz verde para que 40 exemplares tivessem um equipamento inferior sem determinado sistema-chave como o OSF e o visor no capacete. Ainda assim, a Arme de Ler tentou... No entanto, importantes acontecimentos provocaram... A experiência operacional durante a Guerra do Golfo em 91 demonstrou que o carregamento útil existia em monoplaces e em 1992, a Arme de Ler optou por aumentar a proporção de Rafale B-B-Place. Apesar do seu custo, dos 250 aviões, dos quais 25 seriam Rafale B, produziram-se 234, dos quais 140 eram B-Place. A extinção da União Soviética também prejudicou o projeto Rafale, como nos explica Serge Dassault. Depois da ruptura, a presença de ameaças foi menor e o orçamento da defesa foi reduzido não apenas na França, como em muitos países, incluindo os Estados Unidos. Isso significou um atraso no lançamento dos primeiros Rafale. A aquisição do Rafale também foi prejudicada pela redução da lei de programação ou distribuição de cotas orçamentárias para a defesa entre os anos de 1997 e 2002. O número de Rafale produzidos para a aeronaval foi reduzido de 86 para 60. Além disso, sua entrada em serviço foi adiada para o ano 2002, o que representa um atraso na entrega dos primeiros dois Rafale para a Arme de Ler, prevista agora para 2005. Para equilibrar o número projetado de aviões vendidos, a Dassault está tentando promover o Rafale no mercado externo. A companhia prevê uma produção total calculada entre 800 e 1.200 Rafale. Esta é a situação de casuar e a Estus Rafale. em fase de produção, é a importância dessa aeronave para a indústria aeroespacial francesa e para a economia nacional. Este avião possibilitará um ganho para a economia francesa. Com os pedidos nacionais e internacionais e com o ritmo exigido na produção, geraremos trabalho. Com o incremento da economia francesa, teremos uma concorrência tecnológica em todos os setores que repercutirá em outras atividades. Portanto, a construção do Rafale será um elemento positivo para o conjunto da nossa economia. Com sua produção, ofereceremos mais contratos de trabalho. e para o fato de Tchau, tchau. 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 Tchau.